Nada de areia Eu fico perdoado, eu pego só de apaixonado Quando do meu lado não tem ela Nunca adianta hoje, a festa fala todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de bem Apaixonado eu tô Querendo, fazendo de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz sem meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz sem meu chão Coragem, coragem, coragem Isso é bom da sensação, ouvir Nada de areia Eu só quero viver Pra ser feliz sem mais ninguém Quando fico só Sem o meu chão Eu sofro de ela dormir Eu fico perturbado Eu bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Nunca adianta hoje, a festa fala todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de bem Apaixonado eu tô Querendo, fazendo de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz sem meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chão Coladinho, colado Onda, cista, samba César o nome Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não posso contar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não posso contar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu se imploro, não me deixe só Pedendo na solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não posso contar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não posso contar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu se imploro, não me deixe só Pedendo na solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Isso é banda, sensação, vi Codinho Estúdio LBS C.J. Nelson